Olá, me chamo Thalesson Bruno, tenho 24 anos, atualmente moro em Fortaleza, no bairro Cocó, mas sou natural de Guatu, Ceará. Bom, tenho formação em assistente administrativo, também estou cursando administração pela Universidade de Estância de Sá, no campus Via Corpus, e gostaria muito de estar participando do processo seletivo do Itaú. Olá, gostaria de falar um pouco sobre a empresa Alecrim. Somos do Roma Alimentício e fazemos a venda de marmitas prontas. Para as pessoas que não têm disponibilidade de horário ou são muito atarefadas e acabam que não podem produzir seu próprio alimento, essa seria uma boa opção. Para facilitar a vida do dia a dia dessas pessoas, fazemos a venda através do nosso aplicativo, onde o cliente pode entrar lá. Ele é de fácil acesso, basta apenas marcar o horário e o agendamento e a comida chegará de pronta entrega na sua casa. E então, não perca o tempo e faça logo o seu pedido na Alecrim. Obrigado. Obrigado.